Na cidade de Caratinga, a Polícia Militar foi informada sobre uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida com uma movimentação estranha. Pessoas desconhecidas estavam entrando e saindo do imóvel. Alessandra Garcia está de volta ao vivo para falar desse caso de Caratinga, Alessandra. Então, Saulo, geralmente quando há uma movimentação estranha como essa, tem envolvimento com algum tipo de relação com o tráfico de drogas. E esse foi mais um desses casos. A polícia recebeu informações de que uma casa na Avenida, aliás, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga, acontecia ali a venda de entorpecentes. Então, depois de um trabalho investigativo do Serviço de Inteligência da Polícia, os militares fizeram uma abordagem no local e inflagraram um homem de 27 anos com 65 buchas de maconha, além de tabletes da mesma substância, uma muda de uma planta, a cannabis, que é a planta que origina a maconha, uma sacola com cocaína, outras pedras também de substância de crack, além de balança de precisão, materiais para embalagem de drogas e R$ 303,00 em dinheiro. Todos esses materiais foram encaminhados para a delegacia e a prisão desse homem de 27 anos foi em flagrante. Saulo, eu volto com você.